Música Fala meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de projeto de vida. O tema da nossa aula hoje é pós-médio. Então, você já imaginou que curso você quer fazer, qual formação? E bora aproveitar também que já estamos no período de inscrição, né, referente ao Enem, que você pode já estar se preparando. Então, o tema da nossa aula de hoje é pós-médio. As habilidades que vamos desenvolver na nossa aula são as seguintes. É identificar os recursos pessoais para projetar o futuro usando a escrita ou identificar facilidades e desafios acadêmicos para que você venha a desenvolver uma reflexão sobre os caminhos que você quer ter e quer fazer respeito ao seu projeto de vida para adquirir a sua autonomia e autoria de elaborar os aspectos do mesmo. No qual essa reflexão vem a trazer para vocês quais são as suas áreas de desenvolvimento, o que você pretende desenvolver, voltadas para as suas habilidades. E também em perceber a importância da sua organização pessoal no processo de tomada de decisões, utilizar os seus conhecimentos, estratégias relacionadas às suas habilidades para o desenvolvimento, seus sócios emocionais e também buscando desenvolver os seus procedimentos para construir uma argumentação que venha a resolver os problemas existentes na sua realidade de vida. E contribuir também para a sua formação e autonomia, fazendo com que vocês sejam cidadãos críticos. Então, a partir desse momento, vamos conversar. Na vida é necessário entender a importância da responsabilidade. Quando estamos falando da responsabilidade, é tanto na sua tomada de decisões como nas suas ações diárias e como elas vêm trazendo impacto para a sua vida. Então, quando você está tomando uma decisão, seja ela simples ou complicada, ela vem através dos seus conhecimentos, dos seus desejos, das suas vontades e sobre o que você está pretendendo fazer aí referente à sua vida. E a organização sua pessoal, e sem mencionar o autocontrole, o autoconhecimento e o equilíbrio emocional, vão estar, de certa forma, influenciando nessas suas tomadas de decisões, seja de forma consciente ou inconsciente. Então, quando você toma uma decisão, você faz uma escolha, você também está construindo processos de relação. A relação da sua realidade com a sua decisão, buscando uma melhoria, ou a sua relação com outras pessoas, com grupos, buscando aí desenvolver, seja as suas competências, ou desenvolver a sua comunidade, ou desenvolver diálogos objetivos com outras pessoas, fazendo com que, assim, vocês busquem soluções ou solução para algum problema existente. E quando você está tendo essa tomada de decisão e essa responsabilidade, você também está desenvolvendo sua capacidade de ser proativo, de buscar resolver esses conflitos ou situações, problema, para encontrar uma resposta ou uma solução para o mesmo, fazendo, assim, ter essa interatividade entre você e outros indivíduos. Agora, que decisões você precisa tomar para que seus objetivos sejam alcançados? Primeiramente, a decisão que você tem que fazer é uma análise, inicialmente. E toda e qualquer decisão sua, ela tem que estar pautada numa responsabilidade e numa consciência sua dos prós e contras das suas tomadas de decisões. No texto, vamos dar uma analisada e uma leitura no texto. As tomadas de decisão estão diretamente ligadas às aprendizagens que cada indivíduo constrói a partir de suas experiências de vida. Então, por isso que eu mencionei para vocês que a nossa tomada de decisão, ela deve ser consciente, no qual você vai estar analisando os prós e contras e como determinadas ações vão mudar, não só a sua vida, mas das pessoas que você gosta, que estão aí em torno de você, ou que também vão ser impactadas com as suas ações e decisões. Então, uma tomada de decisão consciente, ela vem através do seu autoconhecimento e da reflexão que você está fazendo, da sua realidade de vida, da sua condição econômica, da sua condição emocional. Então, não é bom você ficar agindo por impulso, mas sim analisar prós e contras, nem que seja você pegando e colocando isso no papel e fazendo a listinha. O importante é você fazer isso de forma consciente. Voltando aqui para o nosso slide, o próprio texto, ele continua, do convívio de outras pessoas, principalmente da sua trajetória escolar. Então, as suas experiências de vida, elas vão estar também, de certa forma, influenciando na sua tomada de decisão, assim como suas emoções. Quando você coloca de forma consciente, você não vai agir pelo impulso e suas emoções não vão trazer interferências nesse seu processo de conscientização, fazendo que assim você construa uma trajetória e até mesmo decisões mais assertivas. A educação escolar favorece a ampliação de conhecimentos essenciais que colaboram, ou corroboram, desculpa, corroboram com o desenvolvimento de habilidades e competências. Por que estamos falando de habilidades e competências? Justamente porque a habilidade é aquele dom que você tem, é aquela facilidade que você tem em uma área, ou até mesmo o domínio que você tem em uma área de conhecimento. E quando estamos falando de competência, é a sua capacidade também de assumir desafios e responsabilidades, buscando assim obter um sucesso, uma realização, ou até mesmo ter uma excelência em uma determinada área ou em determinado trabalho. Quando você tem esse conhecimento, que a própria instituto de educação, a instituição de ensino te proporciona, eles estão querendo te preparar para a vida e para o mercado de trabalho. Quando falamos preparo para a vida, é tanto na sua vida pessoal, como na sua vida de socialização, vida em sociedade, como também você ter aquele conhecimento básico necessário para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, ele constantemente tendo mudanças, principalmente nessa era de tecnologia que vivemos, e essas mudanças também impactam a sociedade como um todo. Então, esse seu conhecimento vai te trazendo essas aprendizagens e vai te proporcionando também mais habilidades, essas habilidades que são sempre necessárias para terem esse desenvolvimento para esse mercado de trabalho, para achar soluções também para melhoria no convívio da vida em sociedade, no qual vai te trazer também benefícios pessoais. Então, conhecimento, seja ele teórico ou prático, sempre vai te ser associado às condições de possibilidade de melhoria da sua vida. Aí cabe a você enxergar e fazer esse link. Cabe você enxergar aonde esse seu conhecimento pode ser válido, aonde você pode estar aplicando ele para ter mais sucesso, ou até mesmo para ter uma melhoria nessa sua qualidade de vida, no seu índice de satisfação pessoal, ou numa solução de um problema pessoal, social ou até mesmo empresarial. Voltando aqui novamente para o slide. Então, quando estamos falando de habilidades e competências, elas podem ser cognitivas, afetivas ou socioemocionais. Quando estamos falando em cognitivas, essa é voltada para a reflexão, soluções de problemas. Afetivas, aqui seria voltado também para os controles emocionais, conseguir construir laços, ou ter essas capacidades de liderança, ou de saber direcionar as pessoas. E os socioemocionais também vão adentrando nesse mesmo tema, nessa mesma parte. Então, os saberes e capacidades que favorecerão os próximos passos que serão dados. Todos esses conhecimentos e essas áreas de domínio, elas são aplicadas em um momento ou outro da nossa vida. Então, quando desenvolvemos nossas habilidades cognitivas, vamos utilizar os conhecimentos voltados para os mercados de trabalho, para áreas de conhecimento também do ensino médio. Por exemplo, a matemática, ela vai estar te favorecendo em várias áreas de mercado, seja arquitetura, engenharia, artes, adentraria nisso também. Está vendo que cada área aqui de domínio, ele vai te encaminhar para uma área de formação, e ele te possibilita também ter esse desenvolvimento de socialização. Então, o conhecimento, principalmente agora na etapa de ensino médio que vocês se encontram, busca favorecer o amadurecimento de vocês e da sua consciência, principalmente como protagonistas da sua vida e de ações dentro da sociedade, para que vocês venham a ter um posicionamento e uma visão crítica, criativa e comecem sempre a valorizar e a utilizar as descobertas e o viés científico. A outra questão é que a educação vai permitir que vocês comecem a ter mais controle emocional, sabendo ter um autoconhecimento de vocês, esse autoconhecimento que vai desenvolver mais a percepção dos seus sentimentos e de como você reage a esses mesmos sentimentos, assim, sabendo lidar com conflitos. Lembrando, conflitos sempre têm formas de achar respostas de conciliações. O problema é o confronto, porque o confronto, ele tenta barrar a sua capacidade de diálogo. O conflito não, ele busca sempre soluções para remediar ou resolver aquele problema. E a outra questão importante também é que você saiba lidar com as situações que acontecem de formas inusitadas na nossa vida, que são imprevisíveis e até mesmo as pressões exercidas que são colocadas em você por conta de alguém que espera que você realize algo, por conta que ele enxerga em você uma grande qualidade, ou cobranças que você recebe, que você se sente pressionado por elas, e essas pressões também exercidas, seja por sua família, porque eles querem que você chegue a concluir o seu ensino médio ou venha a formar ou ter formação em uma determinada área que eles desejam. E, lógico, quando estamos falando de pressões exercidas, essas pressões, elas estão pautadas também no compromisso e comprometimento que você deve ter, principalmente para se tornar um cidadão mais ativo dentro da sociedade, para que você venha a ser ouvido, para que as suas opiniões e exigências sejam escutadas, e até mesmo para que as suas ações de desenvolvimento das mesmas tenham mais, sejam mais atentas. Outra questão que podemos trabalhar é que elas possibilitam, a educação acaba por possibilitar ampliando as suas modalidades de comunicação, que elas sempre são essenciais na nossa vida, já que o ser humano preza muito para a comunicação, pela fala, pelo diálogo. E o nosso próprio repertório cultural, os tipos de meios culturais que temos acesso, os conhecimentos que temos através da cultura, vai nos ajudar a criar um network, vai nos ajudar a nos socializar dentro da nossa sociedade em si, a criar laços ou uma questão de pertencimento a grupo. Então, o universo aqui, seja ele da cultura digital, material, imaterial, sempre vai estar circulando na nossa formação como indivíduo dentro da sociedade. Agora, vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Essa ideia, ela foi descoberta em 1960 pelo matemático Edward Lawrence e tido como um dos principais resultados obtidos a partir da teoria do caos. O próprio efeito borboleta é uma análise de pequenas alterações que acontecem nas condições da nossa vida que podem acabar gerando grandes causas ou grandes problemas ou até mesmo grandes fenômenos. Vai gerar transformações drásticas e significativas. Tem até um ditado que o bater de borboletas no Brasil pode acabar criando um tornado em outro canto do mundo. Além de um tornado, seria um furacão, por exemplo, em outro lado do mundo. Então, o efeito borboleta é algo considerado poderoso por conta dessa teoria do caos e que tem grande influência nas nossas vidas. Um exemplo disso é uma determinada ação sua que pode gerar uma grande consequência ou uma escolha sua, uma decisão sua que pode gerar um grande resultado o qual você não esperava. Então, quando paramos para pensar sobre isso sobre esse efeito borboleta ou sobre como as nossas decisões, às vezes trazem resultados que não imaginávamos nos faz refletir sobre acontecimentos da nossa vida cotidiana desde que somos menores e qual é o rumo que nossa vida está tomando e como nossas pontuações, nossos comportamentos nossas socializações e até mesmo amizades acabam nos influenciando seja na nossa construção de caráter seja nas nossas escolhas seja nas nossas ações diárias e como elas vão influenciando nossa vida como um todo e abrindo ou fechando portas e possibilidades existentes na nossa vida. Então, precisamos sempre estar voltados para aprender a entender que cada decisão nossa ela tem um efeito na nossa vida seja de forma imediata ou não seja de forma positiva ou negativa e a importância é que a gente tem que ter responsabilidade de conhecer as nossas ações aonde elas levaram e nos aperfeiçoar e o estudo também, ele te ajuda no aperfeiçoamento ele te ajuda a ter uma consciência maior sobre o seu comportamento sobre quem você é quais são as suas aptidões como você toma decisões na sua vida se você age por impulso ou não e é necessário você ter uma reflexão maior para desenvolver esse seu autoconhecimento que vai te trazer benefícios em todas essas áreas Então, é importante que você tenha certeza sempre de tomar uma decisão consciente e de estar aí organizando as suas metas as suas ações para desenvolver a sua vida seja se preparando para as possibilidades existentes seja se preparando para os problemas que podem estar ocorrendo ou não para momentos de necessidade que você pode passar ou até mesmo de não conseguir um emprego ou realizar um dos seus objetivos Então, quando estamos falando de escolhas estamos falando de tomar decisões e essas tomadas de decisões elas são a necessidade que todo e qualquer ser humano vai passar sempre na sua vida sempre vamos ter que escolher alguma coisa essa nossa decisão pautada na nossa escolha vai trazer um resultado esse resultado pode nos beneficiar ou não e outra questão importante é que entre essas nossas escolhas e decisões devemos buscar uma socialização buscar pessoas para nos auxiliar para nos escutar para nos ajudar através das suas ideias ou até mesmo experiências de vida a tomarmos as melhores decisões ou perceber quais são as possibilidades que não conseguimos enxergar na nossa vida Continuando aqui, vamos fazer a leitura do texto Diante de qualquer situação em que tenha que decidir ou optar por algo que tenha que fazer escolhas é preciso parar e pensar nos pontos positivos e negativos fortes e fracos que as consequências geradas por sua decisão trarão a você e aos teus próximos e a toda a sociedade ou a comunidade que você vive então aqui é ter aquela escolha mais consciente na reflexão que eu sempre estou pontuando o que é melhor aqui para você qual dessas decisões seriam voltadas mais no seu objetivo na sua vontade como essas decisões trariam impactos para você ao longo seja ela de forma diária mensal, semanal essas decisões que você está tomando elas estão sendo ponderadas elas estão dentro das suas metas e do seu objetivo então existe essa necessidade de você estar desenvolvendo uma organização pessoal através dessas perguntas eu estou refletindo estou organizando a minha vida e estou ainda comparando essas decisões com as minhas metas e se elas chegam ao objetivo que eu desejo então toda e qualquer decisão que você vai tomar ela deve estar pautada num sistema de ética você não deve estar prejudicando os outros e outra você gostaria que alguém manipulasse as suas ações ou até mesmo suas tomadas de decisões para você falhar só para ela obter sucesso através dos seus esforços ou até mesmo de uma derrota sua devemos tomar cuidado porque tanto no mercado de trabalho como na nossa vida existem esses tipos de pessoas que não agem de forma ética querem um sucesso a todo custo de toda forma e elas não se preocupam em quem eles prejudicam e às vezes esse prejudicar não é somente a você vai ir numa escala global porque temos uma inter-relação todos nós somos interligados então quando está te prejudicando não é somente você é a sua família é outras pessoas dependentes de você é um comércio que existe lá do qual você sempre movimenta ou quando você prejudica alguém a mesma coisa ou determinadas ações por exemplo a corrupção que existe na cultura brasileira se eu estou fazendo e estou dando força a um sistema de corrupção eu além de eu estar me prejudicando de forma indireta eu vou estar prejudicando uma camada de pessoas até mesmo as quais eu não tenho contato ou nem conheço então esses tipos de ações de corrupção de racismo de preconceito ou tentar denegrir essas pessoas e retirar o direito delas os valores delas ou até mesmo a capacidade delas se expressarem eu estou criando o que? um grande problema para a sociedade no qual de uma forma direta ou indireta futuramente vai me alcançar vai me atingir e vai contribuir para um desgaste social como um todo voltando para o nosso slide então quando estamos falando da organização pessoal estamos falando em refletir demandas e a partir dessas demandas planejar as nossas ações através das metas e essas metas eu tenho que analisar as minhas atitudes os meus comportamentos os meus hábitos e valorizar aquilo que é positivo e a partir dessa valorização eu vou modificar aquilo que é negativo então quando eu estou falando de organização eu estou falando de planejamento eu vou criar uma estruturação dessas minhas ações vou analisar elas diariamente tirar um tempo do meu dia por exemplo a noite para pensar poxa o que eu fiz nesse dia quais ações minhas foram impactantes de forma positiva ou negativa o que eu fiz de certo e errado e como isso pode contribuir ou não para a minha vida e como esse tipo de ação ou comportamento que eu tive pode me afetar quais das habilidades ou do conhecimento que eu adquiri hoje pode ser utilizado numa área que eu desejo numa faculdade num curso de num curso profissionalizante num curso técnico num curso qualquer curso voltado para um mercado de trabalho ou até mesmo para o meu desenvolvimento pessoal ou curso preparatório para alguma área de estudo a partir disso você vai começar a mudar e a refletir sobre suas ações diárias e sobre seus objetivos e essa organização pessoal ela pode ser feita também através de um checklist ou um planejamento diário semanal mensal ou anual que já falamos em outras aulas aqui anteriores outra questão que você deve fazer é estar colocando essas demandas essas ações voltadas para os seus sentimentos e para os seus valores agora como eu falei para vocês a nossa vida ela tem muitas surpresas ela sempre tem muita guinada então imprevistos podem acontecer e até aquilo que eu não ponderei nos meus planejamentos podem vir a acontecer na minha vida quando estamos falando de preparar por exemplo você pode fazer um fundo emergencial separar um dinheiro para por exemplo seis meses ah se eu ficar desempregado durante esses seis meses eu vou manter esse fundo emergencial ah se eu eu quero fazer um curso esse curso vai durar um ano eu vou ter que organizar o meu tempo para que eu consiga aproveitar esse curso olha só estou me preparando então não importa a sua idade não importa que a situação que você está o importante é que você vai se preparar para imprevistos seja imprevistos econômicos imprevistos pessoais entre outros então sabemos que isso é desconfortável de se imaginar isso é desconfortável de se passar mas é algo que pode acontecer é manter aquele pezinho no chão é uma realidade possível na nossa vida então eu quero que vocês sempre tentem transformar a vida de vocês trazendo assim uma ressignificação seja para suas ações suas atitudes suas condições emocionais e também para suas possibilidades já que a nossa vida ela é feita de mudanças então devemos também ser flexíveis a essas mudanças agora vamos para nossa atividade 1 dinâmica e se fosse você nessa dinâmica você vai imaginar a situação hipotética que está sendo mencionada aqui e vai dizer qual que seria o seu comportamento nisso como você escolheria por exemplo imagine que você esteja caminhando perdida em uma floresta desconhecida e em dado momento se vê diante de dois caminhos distintos nesse momento você deverá escolher um dos caminhos só em tese acredita ser a opção que te levará de volta para casa é uma decisão difícil de ser feita é uma decisão fácil o que você acredita que é então neste momento é possível você saber onde dará esse caminho pode ser que um deles seja um mar de rosas você encontre mil e uma maravilhas sem desníveis ou animais perigosos e pode ser que o outro tenha muitas ameaças e contratempos e vice-versa está vendo como você fica numa situação complicada tem esses dois caminhos você não sabe qual é o correto mas você tem que selecionar um ou você tem que fazer uma escolha ou imaginar ou buscar novas possibilidades ali que vão além dessas duas escolhas o importante é que você sempre vai ter que tomar uma decisão e não adianta você buscar responsabilizar o outro por uma tomada de decisão que você negou a ser feita não adianta você terceirizar essa sua decisão e depois culpar a outra pessoa já que isso foi também uma decisão sua foi algo que você escolheu para a sua vida então quando estamos falando aqui de organizar significa você tomar decisões mais conscientes você ter noção das suas habilidades você ter noção também de áreas que você pode estar desenvolvendo na sua vida e das ações que você deve fazer em prol desse seu objetivo pelas metas então é preciso entender que grande parte das decisões que tomamos impactam nossas vidas e se as deixamos de tomar vão ter um impacto principalmente mais negativo é necessário ter seriedade para tomar uma decisão e sua organização pessoal pode impactar nas suas escolhas haverá momentos de erros e acertos então é algo que você deve manter na sua consciência que você vai errar mas você também vai aprender com esses erros você vai ter acerto e você vai escolher você vai colher benefícios desse acerto então como você pode organizar e planejar a sua vida para minimizar possíveis impactos negativos e provocados por uma decisão tomada como você pode estar fazendo isso qual é a escolha que você pode fazer aí temos até o texto aqui trazendo umas possíveis soluções primeiramente eu quero que vocês entendam que o erro é normal na vida de qualquer um o ser humano ele aprende mais pelo erro do que pelo acerto do acerto a gente escolhe os benefícios e quando acertamos é porque tivemos várias experiências refletimos nessa experiência e a transformamos em conhecimento esse conhecimento que vai acabar nos guiando nas nossas próximas tomadas de decisões e quando eu falo de tomar decisão consciente é justamente isso analisar os riscos analisar as possibilidades analisar a sua condição naquele momento não tomar uma decisão precipitada ser mais racional nessas escolhas e ver os pós e contras e quando você está tendo esse desenvolvimento você está tentando o que? minimizar diminuir os impactos negativos para obter o sucesso às vezes você vai precisar de aconselhamento seja de um profissional numa área seja de um amigo seja colocar o seu plano num papel para analisá-lo e criar nisso uma planilha também de ações diárias semanais mensais ou até mesmo anuais para que esse seu objetivo seja alcançado então vai tentando utilizar esse tipo de ferramentas e técnicas para melhorar a sua vida para as suas tomadas de decisões e outra se consulte faça o desenvolvimento do seu autoconhecimento você é capaz de fazer isso você tem esse perfil qual situação qual condição quais seriam os tipos de problemas existentes que te levariam ao fracasso como você pode contorná-los quais são as soluções que você encontra o que você pode estar fazendo aí para o melhoramento para ter o sucesso e se você errar em alguma etapa lembre-se pode se corrigir o importante é você descobrir o que te fez errar por que você errou e como você pode acertar e melhorar agora uma das outras atividades que eu vou deixar para vocês é essa aqui do slide me acompanhe filme O Condutor O Elefante e o Caminho esse aqui é o link na descrição vocês vão assistir esse vídeo que é um curta-metragem a partir disso vocês vão começar a refletir sobre esse vídeo eu quero que vocês tenham noção que quando estamos falando do condutor O Elefante e o Caminho é que cada um dessas questões aparece na nossa vida Então temos a crença comum de que o comportamento humano é sempre um resultado tomado a partir de uma decisão racional mas às vezes podemos tomar decisões por impulso ou irracionais devido ao momento as nossas emoções Então você tem que estar atento à ciência do seu comportamento ou como o seu comportamento está te levando àquela escolha já que essas emoções elas desempenham sempre um papel poderoso na nossa tomada de decisão Outra No vídeo também eu quero que vocês percebam que sempre existe um processo de mudança a nossa vida está nessa constante mudança e a própria analogia que é feita ao elefante ao condutor e ao caminho são esses processos de mudança mudança da nossa idade mudança da nossa perspectiva de futuro e seja de visão de mercado de trabalho entre outras coisas mudança do nosso comportamento e como o nosso conhecimento também vai desenvolver nessas mudanças e eles vão influenciando na nossa tomada de decisão E a outra questão que eu quero que vocês fiquem atentos também ao vídeo é como ele vai esse conhecimento vai desenvolvendo a nossa capacidade de enxergar o futuro e de encontrar soluções para os problemas Agora na atividade 3 agora é com vocês vocês vão fazer discussões sobre o tema estudado vão expressar a sua opinião sobre como sua organização pessoal influencia a sua tomada de decisão e eu quero que vocês comecem a utilizar qualquer estratégia de organização que você preferir você pode estar pesquisando aí qualquer uma seja ela estratégia pomodoro seja checklist seja qualquer uma ou até mesmo a estratégia da caixa então você vai escolher uma delas aí o texto o vídeo vocês vão assistir no término dessa aula vocês podem estar produzindo também um cartaz um registro pode estar compartilhando com os colegas esse cartaz é um registro de responsabilidades de obrigações de ações que vocês podem estar fazendo ou vão fazer para a sua rotina diária semanal ou mensal e é fundamental também que antes de agir ou de fazer algo que vocês comecem a ter discernimento se você está sendo impulsionado pela sua razão de como essas escolhas terão um impacto geral na sua vida ou na sua casa no seu ambiente de trabalho ou em espaços religiosos que tipo de comportamento você segue em cada um deles que tipo de comportamento você pode desenvolver em cada um deles então atividade 2 vocês vão escrever sobre os pontos importantes do vídeo que foram para vocês e o seu entendimento atividade 3 vocês vão fazer ou escolher uma técnica de desenvolvimento sobre as suas tomadas de decisões alguma técnica de organização professor e professora mediador e mediadora no Classroom eu vou deixar um texto ali para vocês no qual está explicando alguma das técnicas e os estudantes nossos podem estar utilizando elas certo? para as escolhas e tomadas de decisões mais assertivas e outra coisa meu querido e minha querida estudante imprevisto sempre vai surgir na nossa vida é algo ali que estamos propícios a acontecer na nossa vida o importante é que você tenha a capacidade de tomar decisão que você pondere sobre as consequências negativas que podem ser geradas pela sua decisão e que você tenha também a consciência de buscar uma decisão mais assertiva de buscar os pontos positivos e de estar analisando aí quais são as suas possibilidades para melhorar a sua vida e para assim atingir o seu objetivo e que toda e qualquer caminhada sua ela pode ser repensada remodelada afinal devemos ser flexíveis para esses acontecimentos agora gostaria de mandar um abraço para o Colégio Estadual Carolina Vaz da Costa coloca no slide por favor produção Colégio Estadual Carolina Vaz da Costa Cré Catalão Professor Mediador Maxiel Mesquito um abração para todos vocês e também um abraço para o Colégio Indígena Cacique José Borges Cré Roubea Taba Professor Mediador Luiz Antônio um abração para todos vocês meus queridos minhas queridas terminamos nossa aula por aqui façam as atividades tchau tchau até a próxima e eu espero que vocês organizem a sua vida até mais show valeu Fontenelle favor se apresentar no estúdio 2 Fontenelle está sendo requisitado no estúdio 2 aonde que faz ver o a o o o Obrigado.